O que é isso? O que é isso? Eu tô tentando resumir de fato quem que eu sou Cara foca lá pra caraiu Mas não conhece, não sabe muito menos Quando começou Se quiser cê pode dar um salve pro Moj Dica jovem Beto, então para o Afro Mulher cada sabe o que acontece Nessa vida Pode tentar bater de frente e cê acabar no chão Pode fazer rima, cê pode até gritar Mas cê vai perder pela falta de convicção Eu, sinceramente Vou sair de perto E eu quero que vocês se matem Vô, 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 vô E, 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 e Aham, rimando o ponto fraco e tal Pode pavar se meu free Cê entende parceiro que eu vou te expulsar agora Cê não entendeu fraco Que tal cê sair daqui Todo mundo te odeia É melhor você ir embora Falou que eu dá um salve no Afro e no Mojica Cê não entendeu Então vou mandar cê se fuder Eu não vou dar um salve em ninguém Eu não sei dar sua caminhada Mas a batalha é eu e você Cê não chama ninguém Entende a rima em brasa Do tipo do menor que apanha a flora e chora em casa Ah, cê tá ligado? Meu parceiro pode pavar Contra você a cabeça eu não posso abaixar Porque eu aprendi a sempre lutar O beat vai virando e isso o pescoço eu vou virar Ei, 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 ei Aham, tá ligado? Fazendo freestyle sempre o bom improvisado Mas, tá ligado? Você é um vacilão Lupa do tamanho do céu E não pega uma visão Não pega uma visão Fez vários jogos de palavra Mas Kaique rimando é tipo abacadabra Ei, eu faço a rima que você não entende Por isso que agora, mano, já falo cê compreende Ei, ele pergunta quem eu sou Pode pá Agora, por pra que tal Eu vou ter que explicar Eu não sei quem que eu sou Mas vou ter que explicar pra você Pros Bulls um quadro de basquiar Aham, então eu sou indecifrável Hoje eu tô inagualável Eu tô inacreditável Você tenta pegar o nível aqui Mas você não alcança É o Kaique que tá no céu E meu nível se tornou inalcançável Vamos ver, hein Será que você alcança o nível dele, pra que tal? Eu acho Que não Será? É o quadro de basquiar nessa situação Na realidade, cê que vai ser enquadrado dentro de um caixão Tá entendendo tudo? Essa é que é a parada Que o microfone na minha mão parece que eu tô com uma quadrada E meu plano é quadrado Cada um no seu quadrado E você vai chorar no quarto chateado Já fala sobre isso, cê vem aqui, ela bora Na realidade, cê vem aqui pra mim, mas ninguém chora Na realidade, mano, eu vou contar minha história Eu vou lá falar pra ela que eu busquei com a minha vitória E é esse compasso que você não entende Afinal, na superficialidade, você se prende A batalha é eu e você, tá tudo bem Mas nesse compasso aqui, em Miami, se igual você Eu já matei mais de cem Eu acho que não rolou a lição de casa Aquele esquema aí, é terceiro, acabou Eu quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Porque eu quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Esse é o frak talk, eu tô ligado, mano Que tem a levada, mas eu não tô entendendo Na minha frente ele faz feio Eu fui tirar o Guaioripa com ele Tá tremendo mais que isso, é que tiroteio Agora eu vou mandando uma levada Você não entende, mano Com certeza, você na minha frente é tonto Você tá ligado, falo de quadrada Mas você de puro, eu sou de puro, escop Fota desse, é um retonto Pode falar o que você quiser Cê sabe que no verso que é que eu tinha agora Não é desconto Eu sempre te falo uma fita Mas cê sabe que no freestyle agora Eu já fiz mais de três pontos Cê fala que eu só sei quem tirei tenho Mas cê sabe que a minha ideia vai ser assim Não é ser quente, eu tenho Fico tranquilo Porque as bala que separa É tudo de feste É tudo de feste Você não entendeu, parceiro Tá ligado que eu tô fazendo freestyle E você é tão rabela Ele falou de fita Cê usou fita grab Pra botar na sua panela Então, você tá ligado, mano Fazendo a rima, bora Agora você vai embora Você é fraco pra caralho Por isso que eu tô rimando E tô acelerando Com certeza, você só chora Cara, sua porca Cê não entende Nem se fica o bagulho Que é quente agora É constante, né? Fita não Sou um cuzão Porque nesse instante Na sua cara eu tá com uma fita isolante Porque cê não sabe Agora cê não sabe nada Fica chateão Porque vai acabar derrotado Fita isolante Porque depois disso aqui Cê vai chorar No seu quarto chateado Isolado Então eu vou mandar A referência Cê não entendeu Você é vacilão Esse é o fraquital Nas antigra bombas Depois que ganhou Uns adidas Cê tirou o pé do chão É tipo o Ratinho de falou Por isso que agora Jogo na sua cara Quero ver se só rima é rara Você é fraco demais Na minha rima Se prepara Fruta Cê não entende mesmo Nesse freestyle agora Então olha na porra Da minha pupila Cê não entende Eu que faz um tempo Que quem vacila comigo Acaba chateado Na mochila Fruta É melhor você entrar Nessa fila Porque você só vacila É isso que eu compasso Que eu te falo Mato você Fica chateadão Boladão Chora pra sua filha